E aí galerinha, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal, já deixa aquele like pra nós aí pra você não esquecer E vamos de gameplay, hein, tamo junto E os blocos na academia, caralho, né, tem, eu te acompanho lá, mano, pra você jogar Não, mano, só assiste mesmo Pô, legal Doideira, né, tem cara que assiste nós, fraco, que nem joga o jogo, mano, nem tem, velho Nem mobile, nem PC, o cara só gosta de assistir o jogo, meu Raro isso aí Mais raro é o cara te assistir Por ser tudo Qualquer jogo Isso aí é raro, meu Mano, eu tô caindo pra cá, ó Vem pra cá, puxa pra cá Vai ser mais legal Aonde? Nossa Aqui, ó Só que não cai ninguém no meio, eu vou lutar e atender Segura um pouquinho Freguzão, relaxa que o pai tá ativado Não é a manetinha do começo, não Eu tenho agora tá um, Freguzão Dando aqui dois Tem um aqui, ó Marcada Aí, Frog Ah, não, tá Tá no ping do dois? Ele tá Ah, eu vou ter que resolver, né Não vai dar de cura Tem por trás aqui que me cura Tem por trás aqui que me cura Ah Eu pego eles passando Tem um MT aqui Pegou um MT? Aham Eu dropa pra mim Vou me curar e depois eu dropo Gudloso, gudloso, é um gudloso Aí eu já vou puxar Deu com, esquer e direita Deu outro Boa luta Direita aqui, direita aqui já Um de V, tomou um HS peito Vou botar na esquerda, pô Consegui alguém que curar? Consegui alguém que curar? Aqui Esse aqui é do outro Tem kit aí, tu? Hum, não tenho Eu não tenho Trava comigo Tava no muro? Tava, tava aqui no... Não, por dentro Vou rodar a bondagem Meu gato mijou na minha placa de vídeo Porra Ah, tá sacanagem Tá sacanagem, pô Na esquerda, na esquerda aqui no muro No muro aqui, não Tá pra fora no muro aqui, eu escutei ele Vem comigo, vou matar ele Não, puxar Na esquerda também tem na casa que a gente tava, tá? Onde matou aqueles cara Tá E tá em cima do telhado, eu acho Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá pra fora Segue eu Segue eu, segue eu Segue eu, vem comigo Atrás Kit, tem? Tem ou não Pega o kit aí, me cura Vai abrir na direita aqui, eu escutei, eu acho Não, tá aqui dentro Não, telhado, telhado Telhado e o outro embaixo, frog Pulou, pulou, pulou Pulou Não cai que eu tô sem bala, frog Tá, ele tá na esquerda, atrás dessa daqui, ó Tá, não tem um bala pra brincar Peguei a ump Pega assim Cara, a rama é dura de jogar, às vezes É, né? Eu troco Por aí Ah Não, tô sem o kitão, eu joguei, claro Tá aqui, ó Peraí E o cara da aposta sumiu, vagabundinho Deu sorte hoje, ele Abençoado Ele tem medo Traz o meu ping ali Ó, com um de vida aí Acho que ele fez gravar Morreu Morreu No muro? Tava pra direita É, devia estar no muro Tá bom É o Transfish Conhece o Transfish? Mano, antigamente que eu falava squad wipe Hype, quer dizer hype É, tu falava hype Tu lembra disso, véi? Lembro, véi Mano, eu cheguei a postar no meu YouTube Melhores momentos squad hype, cara Tu bota pra uma parada dessa, mano Vim trocar um tempo desse, véi Ah, nóis, véi Brechou aqui, pô E aí, Breno Lopes É tu que é o Brechou? Ó, o Brechou tá aqui na live É o Breno Lopes, vagabunda Cara, véi, só cê zoado, mano Cadê o drop? Lá pra cima Que que cê quer, mano? Fala pra mim, que que cê quer Eu sei que cê gosta Eu sei que cê quer Joga aí, dentro Joga aí Você que cê gosta Custa pro caralho Cara, mas tu ama ela também Tu tá de SLE Já cá Não quer pegar? Não, não, joga aí Vai ter outro Outro presentinho Aqui, ó Vê se tem uma WM pra mim E as caixas Trazinha aqui, ó Prazer Pra escapar trilha Ai Campade, freguzão Fica no campade Uma Duas Go cover Dois caras lá Eu fui igual louco Sabe, mas é o cachorrão Sabe, mas ninguém me se Tu deu Tu deu um Tu deu um tiro Um tiro Porque, cara Tu me respeita Acabou Foi só no começo lá Que eu tava deixando Acabou Foi só no começo lá Ali começou a usar a lutinha Também tiro pra lutinha Não aberto Ser burra É muito triste O cara parou de me atirar O cara parou de me atirar, velho Pegou algum de SLR e mini mira encolhida agora Ah, mano Na moral O frog tá ganhando alguma coisa pra me nocar, mano Não, 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 não Não acredito nisso, não, mano Você vai me matar mesmo? Cara Ah, não, velho Não vou, não vou, não vou O que você ganhou pra me nocar assim, mano? Fala aí Cara, pra eu te finalizar Tu já falou teu preço Qual que era o CGzão pra matar o Neto? Tem que atropelar ele ou o CGzão? Só nocar Depois eu rio, né? Ainda bem que você perdeu aquela porra de mil reais Tu é feliz agora Neto Opa Olha o carrossel aí Ai, não vi essa merda Nossa senhora Ainda era Você já era, frogman Nossa, você tomou muito dano esse cara, velho Outra lá, cara Aqui tá de revive Ô, guerreira Caralho, o carro não anda, né? Revive lá, você não morreu Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Bora Ah, entra Revocai Tá, tá 1, 2, 3, vai, vai Nossa senhora Eu tô macetando Ele não vai nem curar, ele vai ficar É outro do, outro do Tu é doido, cara? Opa Atrás Peguei também Só pulou Lá no corpo lá do teu Tá bom A árvore ali no meu pico Tá furando nosso carro Vamos ter que ir ali no 1 Ver se tem boneco e pegar o carro deles Bora Pera na ponte aqui, frogzão Tem carro vindo pra mim Parou Tá desligado Não, ele mata o pedo Era o campanho? Não, nem o campanho Que mal Agora eu tirei andando Pera naquela árvore das moco, frogzão Ah, vou atropelar lá Poco esse da direita, coluna Valeu, mano Vou matar o da direita Vou matar os dois, frogzão Ok Vai que eu bt aqui Eles tão tudo de lado Pato Chegou Olha o bz A gente dá o vídeo Chega a crachando desligado Tá Tá No muro, vou atropelar, hein Tá, atropela Um caído Vou roubar aqui Olha esse Aqui no muro Já foi também É streamer, né? É streamer, bora Ah, tô com 17 Que eu acho que eu vou deixar Lançar Opa Ei, roubou Calma Calma Deixa, vou deixar ali Peguei o revai pra mim, papai Direita aqui, ó Por aqui, por aqui Por aqui, já tá close aqui Close aqui, close aqui Eu moro? Sim Liga na nada Ah, shit Eu fui o bug, véi Foi eu, foi eu Nossa, eu matei nóis, frogzão Matei nóis, mané Matou, matou Fala comigo, meu irmão Calma aí, calma aí, calma aí Play YouTube, vim cá, vim cá, vim cá, vim cá, vim cá, vim cá Ele foi embora Ele tá perdido Ele entrou na casa Na casa Pra cá, pra cá, pra cá Tá te puxando direito Oh, 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 oh Nossa Nossa Valeu, 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 valeu Valeu, valeu, valeu Cara, como é que esse cara não finalizou, vim? Cara, quando eu comecei a falar Ele perdeu o sentido de mirar em ti Ele abriu o mic, vou falar comigo, vim A gente é muito rápido Cara, nem fudendo Eu ia perder uma partida Fiz uma banga achando que era granada, vim Ficou segurando a banga até estar na mão, né? Sim Tem cara do morro 2001 Aposto tá quanto? Tá aqui na frente, aqui, eu acho Que atraso, que atraso Vai pra atraso Aham, aqui ó Foi O neto não deixa eu atropelar os homens Eu vou fazer 20 kills, eu vou deixar tu matar os atropelados Então já deixa o like aí no vídeo do netinho, rapaz Deixa o like aí já Deixa o like Deixa o like Acabar... Esse tralho do carro Mano, é pra ter cara... Eu morro de um ali, eu tenho certeza que tem bonequinho Vamos puxar pra safe Ah, tem 4 bonequinhos ali, vim Aí, MK, vai, pera, pera Eu vou desmoquei a passagem, já Vou jogar da negativa ali da esquerda Tô achando que os outros caras tá na cidade Eu vou te dropar meu self, beleza? Eu tô achando que não tem ninguém na city Que a gente já limpou aqui Ó, tá lá na esquerda Dois lá e dois aqui no morro que eu tinha pingado antes Tão brigando Tá atrás da pedra do um, olha Vou pegar só ele se dá, cara Até agora foi só ele que te atirou da direita, né? Sim Ele nocou um lá Tocou um lá Acho que ele tá de MK Sniper Sim Tá picando na direita da pedra Nocou um lá atrás Nocou o... Nocou o da Sniper Tocou na pedra? Tocou o da MK Não, nocou o lá de trás na árvore Vou puxar pra fazer granada de gás E ele vai... Tá picando em mim Tem nele Ó, ele vai correr pra esquerda Vou fazer uma nade na esquerda Se liga no curioso Bom Morreu Ai, morreu Ele tava dentro da minha granada Vem cá que eu vou te dar kit Cá tem kit aí Aham Eu vou cair, ó Vou usar a revai Vou usar a revai Porque tá virando eles aí Fica pra no outro Do que o da esquerda Eu vou ganhar a pedra da esquerda aqui Enquanto ele se riu Pode pedir o like já? Já, eu vou fazer a granada a 20 kill aqui neles Tô vendo eles de costa Vou esperar tu jogar Uma Mata Agora a outra aqui, ó O cara roubou minhas 20 kill, mano Deslike Deslike Você se vingou, cara Você é um safado Vem cá, ó Pesada Caralho Como você pegou aí? 13 Aí, ó 31 Ô, Breno Vai pagar o frog, Breno Caralho Eu dei 2k de damage Damage Eu te salvei Essa partida foi brincadeira, hein, Neto É, né Verdade Nem acho Eu te salvei